Ele vai ter que apresentar o nome dele. Olá meus alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar as resoluções de questões conforme os assuntos já encaminhados, tudo bem? Vamos começar? A nossa primeira questão trata-se do conteúdo de vetores. É a questão 3 da página 57. Então, vamos lá. A correnteza de um rio tem velocidade constante de 3 metros por segundo em relação às margens. Um barco que se movimenta com velocidade constante de 5 metros por segundo em relação à água, atravessa o rio em linha reta de um ponto A a outro ponto B, situado imediatamente à frente na margem oposta. Sabendo que a direção AB é perpendicular à velocidade de correnteza, qual a velocidade do barco em relação às margens. Eu gostaria que vocês fizessem uma pausa nesse momento, porque eu vou mostrar o esquema de como ficaria a velocidade do barco, da água em relação à margem, tudo bem? Então, dei uma pausa para que vocês façam o esquema aí da situação. Então, nós temos aqui a velocidade da água ou da correnteza em relação à margem do rio, a velocidade do barco em relação à água e a velocidade do barco para atravessar em relação perpendicular à velocidade da água, tudo bem? Vamos começar? Então, conforme a gente já estudou, a gente tem aí um triângulo retângulo e para isso a gente vai usar o esquema de Bhaskara, tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem aí o módulo da velocidade do barco em relação à água, o módulo da velocidade do barco ao quadrado, mais o módulo da velocidade da água também ao quadrado. A velocidade do barco em relação à água, que o problema está informando, 5 metros, correto? E o que ele quer é a velocidade do barco ao atravessar o rio. Então, vamos atrás dessa resposta. Velocidade do barco mais a velocidade da água aí, 3 ao quadrado. Então, a gente vai ter velocidade do barco em módulo, tá? 5 ao quadrado, 25, menos 9. Teremos, então, a velocidade do barco dado em módulo como raiz de 16. Assim, 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Até a próxima questão. Tchau. Tchau. Tchau.